Oi pessoal, tudo bem? Eu vou fazer um novo quadro aqui no canal chamado Tia Flávia Responde. Eu vou ser a tia de vocês, tudo bem? Eu abri lá no meu Instagram caixinha de perguntas para adolescentes, porque isso é um pedido muito grande aqui no meu canal e também nas minhas redes sociais. Gente, está caindo uma chuva, mais uma chuva. Eu fico muito feliz que tem muitos adolescentes que me assistem, adolescentes que gostam do meu conteúdo, que confiam em mim, que estão aqui no dia a dia. Eu sou muito grata e eu queria conversar com vocês. Eu vou contar um pouco das minhas experiências e só lembrando a cada um que eu não sou psicóloga. Então eu acho que é muito importante, se você estiver precisando de algo específico, de alguma ajuda específica, você procurar um profissional. Eu acho que a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que todos vocês têm que ter uma pessoa que você confia. Seu pai, a sua mãe, um parente, uma professora, sabe? Um mentor, alguém da sua igreja que você confia. Alguma pessoa que você possa se abrir, você possa pedir ajuda, sabe? Porque todos nós precisamos disso na nossa vida, na verdade, né? Eu preciso disso direto, assim, eu falo com o Ricardo, né? Quando eu estou num aperto, às vezes eu falo com a minha mãe. Minha mãe é uma pessoa que eu consigo me abrir, que eu consigo falar minhas coisas mais profundas, assim, sabe? Eu acredito muito no poder dessas pessoas, assim, porque todos nós precisamos, gente. Até a pessoa mais sábia, até a pessoa mais forte que você conhece. De repente você vê alguém aí, um empresário, uma empresária toda poderosa, assim, sabe? Aquela pessoa, nossa, aquela pessoa não precisa de ninguém. Todos nós precisamos de alguém. O ser humano, sem outro ser humano, a gente morre, gente, a gente morre. Então a gente tem que encontrar essa pessoa. O ideal, né, é que sejam nossos pais. A gente, eu sei que adolescente, às vezes, tem uma dificuldade com os pais. E eu recebi bastante mensagem, assim, mas acredite, gente, quando eu era adolescente, todos nós, se você é adulto, você vai se identificar também, a gente acha na adolescência que a gente sabe muito, que a gente sabe mais do que normalmente a gente sabe, né? Então a gente tem que ouvir os pais, mesmo que eles pareçam chatos, mesmo que eles pareçam, às vezes, ultrapassados ou desagradáveis. E existe também, os pais não são perfeitos. Os nossos pais, gente, são pessoas como vocês. Eu tenho experiência. É engraçado, quando a gente é filho e ainda não é mãe, não é pai, a gente tem uma visão dos pais bem distante, assim, algo assim. Gente, meu pai e minha mãe são bem mais velhos. Vixi, a gente acha que eles são veiacos, né? Que não é, assim, essa realidade. E aí a gente acha que eles não sabem nada, ou que tá ultrapassado, ou que eles deveriam saber tudo, né? A gente põe uma cobrança nos nossos pais que eles deveriam saber tudo. E eles também não sabem. Eles também estão navegando a vida, né? Estão tentando descobrir a vida. Só que eles têm, sim, mais experiência. Eles têm, sim, mais bagagem pra orientar vocês, adolescentes. Então, confie nos seus pais. Eu sei que existem também relações mais difíceis, mais abusivas, né? Então, se você tá numa situação dessa, né? Que você tem medo dos seus pais, assim, de uma forma muito grave, existe abuso, tanto físico quanto psicológico, você também tem que tentar buscar ajuda de alguém que você confia. Ou quando você for no pediatra, se você tiver a chance de conversar, sabe? Conversar com algum profissional que possa te indicar o melhor caminho. Tudo que eu tô falando aqui, gente, eu sei que não é fácil. Não é só, ah, só busca ajuda. Mas tem saída, tá? Tem um jeito. Tudo, gente, pra tudo tem um jeito, tá bom? Só queria dar essa pequena, grande introdução, porque, às vezes, né, a vida do adolescente é tão intensa, tudo tão, ah, que parece que é tudo a nada, sabe? E não é assim. A vida é bem longa, gente. A vida é maravilhosa. E a vida tem problemas, né? Eu tive uma conversa com a Vivi hoje, eu falei, Vivi, você sempre, sempre, sempre pode contar com a mamãe pra tudo, pra tudo. Falei, você pode contar tudo pra mim, o que você quiser. Não importa se você fez alguma coisa errada, não importa se... Não quer dizer que eu não vou ter reações, né? Eu falei, às vezes as crianças têm medo da gente ficar brava, né? Ficar brava é normal, né? É um sentimento normal. É uma emoção normal. E não quer dizer que ela é gostosa, né? Todo mundo fica bravo e não é uma coisa que não é gostosinha, assim, que a gente sente acalentado. Não! Mas mesmo você ficando bravo, você faz parte da vida ficar bravo e faz parte da vida resolver os problemas. Pra tudo tem um jeito, a gente vai resolver. Então você tem que achar essa pessoa que vai te ajudar a resolver um problema, porque tudo tem saída, tá bom? Tudo dá-se um jeito. Só não tem jeito pra morte, né? Então vamos lá. Eu recebi muitas mensagens assim, gente, ó. Tédio, esperança baixa, autoestima baixa, sem amigos. Estamos falando muito, muito, muito sobre autoestima, gente. Sério, assim, sobre autoestima baixa. Até me perguntaram, né, se eu tinha autoestima baixa quando eu era adolescente. Eu vou começar por aí. Eu tinha os meus momentos de altos e baixos. Eu sempre fui uma criança e adolescente considerada gordinha. Eu sempre falo que eu nem sei se eu era tão gordinha assim como eu achava que eu era. Mas é aquela coisa, a gente acha que é sempre ruim, né? Tá sempre ruim, a gente sempre quer ter menos quilos, a gente sempre... Se você tem cabelo liso, você quer o enrolado. Se você tem cabelo liso, você quer o liso. Se você é loira, você quer ser morena. Se você é morena, você quer ser loira. Há muitas pessoas, né? Não tô... Nada aqui eu vou generalizar. Mas muitas pessoas são assim. A gente olha o amigo, a gente vai, né? Eu ia pra matinê quando eu era mais nova. Assim, matinê... Existe esse nome? Ai, gente, tá entregando a minha idade. Eu sou a Tia Flávia, né? Eu tô aqui respondendo como a Tia Flávia. Eu saía, né? Era baladinha. Tá meio gelado. Beleza. Era das 6 às 10, eu acho, a baladinha, né? Ah, gente, eu vou falar do jeito que eu sei. Era baladinha. Era das 6 às 10 a matinê. Então eu saía, dançava, dançava, dançava. E é claro que eu era insegura, né? A gente tentava... Eu tentava colocar melhor roupa. Já usava um pouco de maquiagem. E nem sempre eu me achava bonita. Nem sempre eu me achava... Ai, tô arrasando. Mas tinha algo dentro de mim. E eu atribuo isso a duas coisas. Algo dentro de mim que eu sabia o meu valor. Por mais que eu não me achasse a mais bonita do pedaço. Não me achasse a mais maravilhosa. Ou não achasse que eu estava melhor bem vestida. Ou que o meu cabelo era o mais bonito. Eu tinha algo dentro de mim que eu sabia que eu era amada. E eu sabia o meu valor. E eu atribuía duas coisas. A minha fé, que minha família me ensinou. A confiar em Deus. A entender que Deus era na minha vida. E a minha mãe e a minha família. Minha mãe... Sempre quando eu falo a minha mãe, também a minha família. Porque sempre me senti amada pelos meus tios, pelas minhas tias, pelos meus primos. Mas quando eu falo isso, gente, não é que era perfeito. Não era perfeito. Não é perfeito. Não existe perfeito. Existem conflitos. Existem, como fala... Comentários, assim, da família que você fica... Meu... Ou julgamentos. Ou, sabe? Uns comentários sem noção. Mas isso é normal do ser humano. Entendeu? Eu acho que as redes sociais trouxeram algo muito bom pra nós. Porque a gente consegue se abrir mais. A gente consegue ver que muita coisa é normal. Coisa que, às vezes, a gente se sentia sozinha. A gente vê... Tal pessoa também passa por isso. Isso é muito legal. Mas também a internet tem meio uma coisa do 880, né? Também tem essa coisa de que não pode falar nada. Que se você falou meio torto, você é tóxico. E todo mundo é tóxico. E você tem que simplesmente abolir pessoas tóxicas da sua vida. Não tô falando, pelo amor de Deus, que ninguém tem que ficar num relacionamento tóxico de verdade. O que eu tô com medo é da generalização das palavras. É da generalização das coisas. Porque o que acontece? Qualquer coisa errada que acontece entre uma pessoa e outra, vira descartável. Ah, então você não serve mais pra mim. Ah, então eu não... Sabe? E isso é muito difícil, gente. Não tem como. Como, por exemplo, com certeza, né? Eu me esforço bastante pra ser uma boa pessoa, que eu considero boa pessoa. Mas com certeza eu irrito um monte de pessoas que convivem comigo. Com certeza eu tenho muitas falhas que pessoas falam, meu Deus, o céu flávio, entendeu? Mas eu sou necessariamente descartável? Não. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, voltando a falar da autoestima, a gente tem que saber o nosso valor. Porque às vezes o nosso cabelo não vai estar bonito hoje. O cabelo importa? Nem tanto, né? Às vezes a gente não vai estar, sei lá, com o peso que a gente quer estar pesando hoje. Mas isso realmente importa? Isso realmente muda quem você é? Não. Então essas coisas externas a gente pode melhorar, né? A gente pode correr atrás. Eu fui lá e pus o troço na testa aqui pra preencher a linha. Beleza. Mas às vezes se eu não puder fazer isso, eu não sou uma pessoa diferente porque eu preenchi minhas linhas de expressão. Eu não sou uma pessoa diferente porque eu fui lá e fiz progressiva no meu cabelo. Vocês entendem? Eu sei que a gente se sente melhor. É por isso que a gente faz. Mas lá dentro, lá dentro, você alisando o cabelo ou não, você assumindo o seu cabelo enrolado ou não, não pode mudar quem você é. Então a sua autoestima tem que vir lá de dentro. Você tem que saber que Deus colocou você nesse mundo. Que a sua vida é preciosa, que você é preciosa. Não tem mais ninguém igual a você. E é triste a gente levar tanto tempo pra descobrir isso, né? Levar tanto tempo. Então pega isso pra você. Escreve num caderno as suas qualidades. E é um exercício. Às vezes você vai falar, eu não tenho nenhuma, eu não sei, eu só faço coisa errada, todo mundo me critica, porque eu recebi muitas mensagens assim, ninguém se importa comigo, blá, blá, blá. Não é verdade. A nossa cabeça tem a tendência de focar numa coisa só, ou na coisa negativa. Então faz o serviço reverso aí. Começa a escrever o que que você gosta, o que que você é de bom pras outras pessoas, o que que você é de bom pra você, o que que você é boa, você é boa em alguma coisa. Escreve. Você é boa em organização, ou você é boa na caligrafia, sua letra é maravilhosa, ou você é boa em dar conselhos, ou você é boa ou bom em alguma coisa. E você escreve. E você escreve. E começa a reparar. Começa a reparar no dia alguma coisa boa que você fez. Eu sei que a palavra gratidão, né, tem gente que zoa, tá batida, nem sei, sei lá. Tipo, o pessoal fica tirando essa hashtag gratidão, pois é amor. Mas tudo que é clichê e que é repetitivo é porque é verdade. E eu tenho um vídeo aqui de oito anos atrás, que eu fiz o diário de... Oito anos atrás, hein, que eu fiz o diário de gratidão. E ele mudou a minha vida, gente. Ele mudou a minha vida. Com 30 anos eu tava num momento bem difícil da minha vida, mental, assim. Eu não sabia quem eu era. Eu sabia quem eu era, mas eu não sabia pra onde eu ia, o que eu queria, o que ia ser da minha vida. Eu tinha pouca perspectiva, sabe? Pouca perspectiva. E eu acho que é isso que o adolescente tá hoje, né? Acho que a pandemia é pior, porque quando a gente é adolescente, a gente sai muito, né? A gente convive. Adolescente é um bicho de bando, né? Nossa, chamei vocês de bicho, hein? Caramba! Eu também era uma. Adorava, adorava. Eu era uma bicha de banda, assim. Queria estar com todo mundo, queria estar em grupo. E a pandemia fez a gente ficar mais isolado, né? E as redes sociais... É difícil, né, galera? Eu acho que, como eu falei, as redes sociais tem uma coisa muito boa e coisa muito ruim. Então esse isolamento também foi ruim pra todos nós, né? Principalmente pros adolescentes. Então escreve, gente. Escreve o que você tem hoje, sabe? Não perca a perspectiva da vida. A vida é tão linda, tão longa. Vocês têm tanta coisa pra viver. E eu fiz um podcast aqui, adolescentes, que, por favor, olha aqui pra mim. Olha aqui pra tia Flávia. Eu vou te dar um conselho. Eu vou deixar esse link aqui. Não pensa que é assunto de tiozinho, de tiazinha, apesar de eu ser a tia Flávia. Olha, se vocês souberem o que tá lá conversado naquele podcast com a idade que vocês têm hoje, vocês vão estar muito à frente de mim, do Jerônimo, de todo mundo aqui do Ricardo, de todos os adultos aqui. Se vocês prestarem atenção naquele papo, vocês vão ser melhores pessoas bem antes do que a gente. Porque a gente demorou pra aprender. Então presta atenção naquele papo. Vai lá. E uma... Eu só vou dar um spoiler aqui, porque acho que é importante falar. Uma das coisas que a gente conversou e o Jerônimo falou é que, às vezes, a gente... Quando eu falei pra ele, assim, que eu não... Quando eu trabalhava numa escolinha, que eu não tinha noção do que fazer, pra onde eu ia, como que ia ser a minha vida profissional. Mas eu continuava. Eu ia lá. Porque eu amava ser professora. Eu amava. Lembra que eu falei? Descubra o que você é boa e o que você gosta. Continua ali. Porque a gente não vai enxergar a longo prazo, entendeu? Até essa coisa da autoestima. Você não vai conseguir enxergar o que você vai ser. A gente tem essa ansiedade, né? De que você... Que você... Quando eu crescer, eu tô vendo essas pessoas, esses adolescentes nas redes sociais ficando milionários e não sei o quê. Gente, isso é pra pouco. E isso acontecia na minha época também. Pra mim, era... Eu queria ser a Sandy. Eu via a Sandy lá cantando. Eu queria ser ela, milionária, maravilhosa, voz linda, corpo lindo, cara linda. Também queria. Mas eu não sou a Sandy. Eu não era a Sandy. E ninguém vai ser a Sandy. Vocês entendem? E hoje eu amo ser a Flávia Kalina. Então você não vai ser ninguém. Você vai ser você. Você vai trilhar o seu caminho. A gente não tem a bola de cristal. A gente não sabe sobre o futuro. A gente sabe do agora. Então o que você pode fazer agora? O que você gosta pra você fazer agora? É esse passo que você tem que dar. O Jerônimo desse podcast aí, que eu te falei, eu vou dar esse spoiler. Ele deu uma analogia muito legal. Ele falou assim, pensa assim, você tá, sei lá, em São Paulo e você tem que ir pro Guarujá, pro litoral, vai. Pra quem não conhece São Paulo. Então você tá lá em São Paulo e tem que ir pro litoral. Normalmente é umas duas horas, é um caminho. E você não sabe como você vai chegar lá. É à noite. Você só enxerga um pedaço. Você liga o farol do seu carro e você só enxerga um pedaço. Mas você continua indo, continua com o índio, até chegar lá. Certo? Então a gente não vai saber como que é o caminho. Tá escuro ainda. Mas você tem um farol. Você tem um pequeno pedaço que você consegue enxergar e é nele que você tem que focar. Porque daí você vai colocando mais luz, mais luz, mais luz pra chegar lá. Então, queridos e queridas, a Titia Flávia aqui fala pra vocês. Presta atenção no agora. Olha pra dentro de você quem você é, o que que você tem, o que que você pode oferecer hoje. Você tem sim. Se você não souber, faça esse trabalho com vocês. Porque vale a pena. A vida vale a pena. Aí eu já canto assim, patati patatá. A vida é bela, bela pra se viver. Vem que eu sou tchauzinha? A vida é bela, pra mim e pra você. A vida é bela, bela pra comemorar. E agradecer a Deus. Com patati e a tia Flávia. Tô brincando. Patati, patatá. Gente, muitas mensagens sobre sentimentos. Eu falo assim, mesmo não sendo mais criança, às vezes não consigo controlar meus sentimentos. O que fazer? Recebi várias perguntas dessas. Assim, muitas adolescentes falaram assim pra mim. Eu sei como agir, eu sei o que fazer, mas quando eu vejo eu já explodi, já falei, já gritei. Ok, beleza. Então, você saber já é um grande passo. Quer dizer, não quer dizer que não dá pra melhorar. Quando a gente já reconhece o erro, já consegue se enxergar, você fala, peraí, dá pra melhorar. Você vai fazer um de cada vez. Quando você sentir aquele sentimento, você vai conseguir se parar. Você falou, não, eu vou fazer diferente, eu vou fazer diferente. Se você não conseguir se controlar, eu vou dar uma sugestão pra você, mas você tem que fazer, porque a tia Flávia mandou. Você tem que voltar e pedir desculpa. Você tem que voltar e fazer o reparo. Você tem que voltar e falar, não foi legal, vou tentar de novo, vou melhorar. porque só assim a gente consegue melhorar os nossos relacionamentos, né, de repente com seus pais, porque seus pais sentem também, né, eu não tô falando que eles são perfeitos, não tô falando que eles estão fazendo tudo perfeito, mas eles, né, eles te amam, gente. Gente, seus pais te amam. Às vezes alguns pais não conseguem demonstrar, às vezes alguns pais não conseguem expressar, mas eles te amam. Então escuta eles e faça o reparo. Se você consegue enxergar o problema da relação, você não tem que esperar o outro fazer, porque às vezes a outra pessoa não sabe, às vezes a outra pessoa não vê, às vezes a outra pessoa tá cheia de problemas, e tudo bem você iniciar essa conversa. Então faça a sua parte, tá bom? Não tô tentando ser simplista aqui, mas é um passo de cada vez. Ó, esse vídeo já vai ficar gigantesco, eu vou fazer parte 2. Acho que o segundo tópico maior, de mais perguntas, foi sobre ansiedade. Então foi autoestima e ansiedade. Eu vou, não me matem, mas eu vou fazer um vídeo separado só sobre ansiedade, porque ele merece, tá bom? Mas muita coisa que eu falei aqui, também serve pra quando a gente tá ansioso, né, que é escrever, 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 prestar atenção, conseguir mudar a sua fala, lembrar que a vida é bela. Respirar, eu não tô, eu vou fazer um vídeo bem mais, mais profundo do que isso, mas lembra de respirar, gente. Lembra de respirar. E lembra que existe sempre o amanhã. Vai existir. E as coisas não são definitivas. Tudo pode mudar. A sua vida pode mudar. Eu não sabia onde, eu nunca soube o que eu queria ser, gente. Quando eu era adolescente, alguém me perguntava, que você quer, que profissão que você quer, o que você quer seguir, eu... Sempre desconversava, porque eu não sabia. Eu não sabia. E só que o que eu fiz? Dei o próximo passo. Dei o próximo passo. Eu sabia que eu gostava de criança, eu fiz o magistério, eu dei aquele passo, mas eu não sabia mais pra onde eu ia ir. Depois eu falei, não, eu quero fazer comunicação, não gostei disso aqui, eu acho que não vai dar futuro financeiro, não vai rolar. Fiz comunicação, dei o próximo passo. depois saí, vim pros Estados Unidos, comecei tudo de novo, comecei a trabalhar com educação de novo, ganhando super mal. Mas eu dei aquele passo, porque era o que eu tinha no momento. Então mesmo que a gente não enxergue lá na frente, que dê essa ansiedade, a gente não sabe do futuro, ninguém sabe. Ninguém sabe do futuro. Então você não é o único, você não tá sozinho. Então só dá, dê o próximo passo. Mas eu vou falar mais sobre isso num vídeo logo, logo, tá bom? Espero que vocês tenham curtido esse papo de tiazinha. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. E deixe as perguntas aqui que vocês queiram que eu responda, né, nos próximos Tia Flávia Responde. Eu tô aqui junto com vocês, tamo juntos, e lembre que a vida é bela, tá bom? Um beijo enorme, fiquem com Deus, e até amanhã. Tchau! Tchau!